Olá, eu sou a Cecília do Lago, jornalista de dados da CNN Brasil, e nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um mapa utilizando o gênero dos prefeitos eleitos em 2016. Vamos lá? Nessa aula, a gente vai ver como preparar a nossa base de dados e depois a gente vai pegar no site do IBGE o arquivo público que o governo disponibiliza dos desenhos dos municípios dos estados. Ele é um desenho vetorial, ou seja, ele é feito de formas geométricas e descrições matemáticas que faz a máquina desenhar para você o mapa. Então, é esse arquivo de formato vetorial do mapa que a gente vai casar com a nossa base de dados e a gente vai subir isso no Flourish e já dentro do Flourish a gente vai criar um mapa de cloropletas, que é o tipo de mapa mais comum que a gente vê nos jornais e na imprensa. Então, mapas eleitorais. Como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que eu preciso de vocês é que você entre no site do Dados Abertos e fica nesse link aqui dados.gov.br e vai abrir na nossa tela o mapa que vai mostrando. Esse é um site do governo que tem várias bases de dados importantíssimas para a gente. E aqui já tem uma base de dados no formato que a gente precisa para subir no Flourish. O Flourish exige um formato chamado geogestão e aqui esse mapa já vem nesse formato. Então, a gente vai clicar aqui, municípios polígonos, J-SOM, que é esse formato aqui. A gente vai para o recurso para a gente poder baixar. Bem, esse link está quebrado e ele continua quebrado desde que eu testei da última vez. Ou seja, o nosso arquivo, a nossa informação pública não está disponível. Isso acontece muito e a gente, como jornalista de dados, a gente precisa descobrir constantemente como driblar sucessivos obstáculos nas nossas reportagens. Esse é um deles. Voltando aqui, esse link não está funcionando. Então, a gente vai ter que descobrir isso de outra forma. Existe uma outra base de dados que está em outro formato que o Flourish não aceita. O formato Shapefile é um formato muito usado em vários programas de mapas, só que não vem ao caso de explicar agora. Depois que vocês abrirem aquele link do IBGE, vocês vão encontrar aqui esse site chamado Malha Municipal do IBGE. Então, aqui você está indo direto na fonte, ou seja, no próprio Instituto. E aqui você vai ter acesso, em formato Shapefile, o desenho geométrico do Brasil, dos limites dos estados, dos limites dos municípios. Só que aqui tem o Brasil todo e aqui tem pelos estados. Se você quiser fazer um mapa com todos os municípios, a gente pode fazer. É possível fazer também. Mas aqui, para o nosso exemplo, eu vou tentar pegar uma base, um estado só, para ser um pouco menor. Então, por exemplo, aqui a gente está escolhendo os municípios de Minas Gerais. E eu escolhi Minas Gerais porque é o estado que é a mediana do Brasil. Então, você vai escolher aqui Minas Gerais e vai baixar MG Underline Município ZIP. Ou seja, você quer os desenhos dos municípios de Minas Gerais. Você vai baixar esse arquivo. Salvar. Você vai salvar ele na sua máquina. Ele é um arquivo em formato ZIP. Uma vez baixado esse arquivo, você vai perceber que ele não está no mesmo formato que a gente precisa para o Flores. Se você quiser abrir o Flores e testar lá, isso vai acontecer. Mas daqui a pouco eu mostro o Flores para vocês. Primeiro, a gente precisa contornar esse problema. Esse problema de formato. Então, para a gente arrumar esse shapefile, para ele se tornar um gel de som, a gente vai usar esse site aqui. O site se chama mapshaper.org. Pessoal, uma vez que você está aqui no site mapshaper, você vai selecionar aquele arquivo que você baixou do IBGE. O arquivo MG Municípios. Você vai subir ele aqui no mapshaper. E aí você vai importar ele aqui dentro desse programa. Você vai dar importe aqui, está tudo bem. E aí, uma vez importado, você vai conseguir enxergar aqui o desenho de Minas Gerais. Com todos os seus municípios. Beleza. Aqui a gente vai exportar ele para ser um gel de som para a gente usar no Flores. Só que tem um passo anterior que a gente precisa fazer, senão o Flores corre o risco de travar quando você estiver usando. E a gente vai ter que simplificar. O mapa do IBGE, ele é super detalhado, os desenhos. Então, a gente vai ter que simplificar para um desenho que seja um pouco mais enxuto para a gente poder usar no Flores sem ter nenhum problema. Eu escolhi aqui a segunda opção. E aqui ele vai achatar um pouco o nosso desenho, deixar ele um pouco mais simples, sem tantos vértices, para a gente poder deixar o arquivo um pouco menos pesado. E aqui a gente vai fazer isso de uma forma que isso não prejudique a nossa visualização de dados. Porque a gente não quer que o desenho seja prejudicado. Então, por exemplo, se você aplicar o máximo possível da simplificação, o desenho vai ficar muito geométrico mesmo, com essas linhas retas. Já quase não dá para ver que é Minas Gerais aqui. Mas aí você vai aumentando a complexidade dele até chegar a um ponto que não é mais perceptível com a forma original. Então, se a gente chegar aqui por volta dos 6%, sei lá, 8% aqui, o mapa, ele não fica afetado visualmente para a gente com a simplificação. Porém, ele já está bem mais magrinho do que ele estava antes. Então, a partir disso, a gente vai exportar. Aqui no Export Menu, você vai escolher esse formato aqui, Geogestone. E você vai clicar em Exportar. Aí você vai salvar ele no seu computador. Então, pessoal, agora é a hora da gente mexer com a nossa base de dados. E aí a gente vai utilizar o Floyd. Pessoal, vocês lembram nos vídeos anteriores que a gente mexeu com a base dos prefeitos de 2016 para mostrar como é que funciona, como é que a gente filtra? Etc. Então, vamos pegar aquela mesma base que a gente usou no vídeo passado. E aí vocês vão ver os prefeitos, aquela base que a gente pegou no CPSP Data. Essa base de dados, ela é o suficiente para a gente fazer um mapinha no Flores. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o Flores, que é uma ferramenta gratuita do Google para visualização de dados e é muito útil para nós jornalistas. É uma ferramenta bastante intuitiva. Uma pausa aqui. Se você ainda não tem uma conta no Flores, eu sugiro que você pause esse vídeo e se cadastre no Flores e faça sua conta para você poder continuar acompanhando esse vídeo aqui. Então, agora que vocês já abriram suas contas no Flores, aí você entra aqui no seu menu principal e você vai poder escolher aqui, abrir uma nova visualização. Aqui ele tem vários templates para a gente escolher, de gráfico, de linha, etc, etc. E tem de mapas também. Os mapas têm o Brasil por estados, mas hoje a gente não quer o Brasil por estados, a gente quer o Brasil por municípios. Então, a gente vai ter que escolher aqui um mapa em branco, que é um mapa em que nós mesmos vamos subir o nosso desenho de mapa, que a gente vai usar aquele desenho que a gente baixou do IBGE. Então, uma vez que você abrir o seu mapa aqui, a sua visualização em branco, você coloca um título e aí você clica nessa abinha aqui chamada Data. A Bia Preview é onde ele vai exibir como é que fica o nosso gráfico, mas agora ele vai estar vazio porque a gente não tem dado nenhum agora. Então, por isso a gente clica aqui no Data, que é onde a gente insere os arquivos, a gente insere a nossa base e insere o desenho. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no Upload Data, você vai clicar para escolher o arquivo que você vai subir. Se você clicar aqui nesse minuzinho, você vai ver que ele descreve para você os formatos que ele aceita. Ou seja, ele não aceita aquele Shapefile que a gente baixou. Então, por isso que a gente converteu aquilo em GeoGiston, que é o formato de desenho que ele vai usar. Então, a gente clica em Upload Data. A gente vai clicar naquele GeoGiston simplificado que a gente fez. Você pode observar que aqui ele está com tamanho de 6 MB. Se a gente não tivesse feito aquela simplificação no MapShaper, ele teria 76 MB e eu já fiz esse teste e isso trava no Flores, porque é muito pesado. Então, a gente vai subir essa versão simplificada e ela não altera em nada. Ele vai ter a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de polígonos, tudo igual. Aí ele vai dizer, ele vai pedir para você deixar o seu mapa público para poder importar. Você vai dizer que sim. E aí ele vai te perguntar para selecionar as colunas. Só que a gente não vai fazer isso agora, porque o mapa que a gente importou é só o desenho mesmo. Vocês podem ver a geometria aqui dos municípios, que eles estão listados aqui, associados com as informações de código de município, o nome do município, a sigla do estado, e a área do município. Essas informações aqui, elas são legais, mas elas não são as informações que a gente quer mostrar para o nosso leitor. A nossa fase, o nosso desafio agora é colocar as informações que a gente quer, informação de prefeito e o sexo dos prefeitos, casando isso com esses nomes dos municípios que estão aqui. Então, a gente vai naquela base de 2016, que a gente baixou lá no CPSP Data, e a gente vai ver aqui os nossos prefeitos. A gente quer o estado das Minas Gerais, então, por isso que eu vou criar um filtro aqui. Então, isso já é uma maneira da gente selecionar a base que a gente quer. Eu criei um filtro aqui, em que eu vou clicar aqui nesse menuzinho, e ele vai me dar a lista dos estados que estão aqui. Então, eu vou limpar tudo, ou seja, eu vou desselecionar tudo, e vou deixar ligadinho só Minas Gerais. Pronto. Ou seja, ele está exibindo aqui, se você der um control para baixo e for até o final, ele está exibindo só os Minas Gerais. Só os prefeitos mineiros aparecem. Muito bem. Eu preciso casar essa informação com a que está no mapa. Um jeito bem simples de fazer isso, e mais rápido, é você ordenar os municípios pelo código do IBGE, de forma que eles vão estar todos listados numa certa ordem, e aqui no nosso mapa do Flores, a gente faz a mesma coisa. A gente manda o Flores ordenar toda a nossa tabela pela ordem do código do município. Ou seja, todos eles vão estar encadeadinhos aqui na mesma ordem. Eu vou simplesmente pegar e colar a informação que eu quero, que é a descrição aqui do sexo do sujeito. Partido. Eu vou pegar aqui o nome do município também, para a gente ter certeza que a gente acertou, tá? Ou seja, é uma forma da gente checar se a gente não está fazendo nenhuma bobagem. Essas três colunas aqui, eu selecionei as três usando o CTRL, e vou dar um CTRL-C para copiá-las. E a gente volta aqui no Flores, e vai aqui, escolhe uma dessas colunas e dá CTRL-V. Aí, ou seja, ele colou as três colunas, uma do ladinho da outra. Aqui, como eu colei uma informação redundante, que é a informação de nome do município, eu posso ver que aqui no começo, ele acertou o município Abadias dos Dourados, é o município Abadias dos Dourados aqui. E aí, eu vou lá no final e vejo se ele casou certinho, se não teve um descompasso, mas, olha, ele colou direitinho. Então, eu nem preciso mais dessa coluna, no caso. Então, eu posso até clicar aqui em remover coluna, porque eu já sei que as informações que eu colei estão corretas. Dessa forma, você já conseguiu associar os seus, a sua base de dados do mapa com a sua base de dados ali de prefeito. Então, já está tudo aqui no Flores, já. A partir de agora, então, é a melhor parte para você fazer o seu mapa. Você pode olhar aqui, e ele vai te perguntar aqui, a geometria está na coluna A? Está. Então, você está dizendo, ele está procurando a geometria, a geometria está na coluna A. O nome do município está na coluna B? Não. O nome do município está na coluna C. Então, eu vou dizer para ele, quando ele quer procurar o nome dos municípios, ele vai procurar na coluna C. E o valor que a gente quer mostrar para o nosso público? Ou seja, a proposta aqui é a gente fazer um mapa dos prefeitos que são mulheres e dos prefeitos que são homens, no mapa. Então, a gente quer a coluna E. Porque a coluna E é a coluna que tem essa informação do sexo do prefeito eleito. E aí, naquele roverzinho que você passa em cima dos municípios, pode ter uma informação a mais ali, que pode ser o partido do prefeito. Então, por isso, a gente vai colocar aqui a coluna D como a coluna do metadata for popups. Os points não importam, porque a gente não vai usar points nesse mapa, a gente só vai usar os polígonos. Então, a gente clica aqui no preview, e ele já desenhou aqui o nosso estado de Minas Gerais, só que a gente precisa colocar algumas definições agora no fold. que é a camada de pontos desativada. A gente não precisa disso dessa vez. A camada de polígonos. A gente vai dizer para ele o que é a nossa camada de polígonos, o que ele quer associar com essas áreas, com o desenho do mapa. Eu vou dizer para ele que é uma categoria, é um dado categórico, porque é masculino ou feminino. Se fosse um número ou um número de votos, seria o dado contínuo, porque aí é uma numeração que ele vai associar a uma cor só. A cor mais forte é a mais intenso, e a mais clarinha é a menos intensa. Mas, nesse caso, como é uma categoria, a gente tem duas. Ou masculino ou feminino. Então, aqui você já pode ver que ele já marcou no nosso mapa como amarelinho. Ele tem aqui umas escolhas de paletas, você pode escolher, etc. Mas ele já marcou como amarelinho o feminino, que aqui ele já criou até uma legenda automaticamente aqui para você. E esse verdinho, ele marcou como masculino. Então, o nosso mapa aqui, ele já está engatilhado, já é o que a gente precisa. Você pode ver que está tudo pintado, não tem nenhum município vazio, ou seja, a nossa informação está toda preenchida na nossa tabela. E, a partir de agora, você consegue preencher outras opções. Aqui no Floreste tem uma série de opções para você preencher. Tem o título do seu mapa aqui no header. Então, você pode escolher o título, o subtítulo, enfim, outras opções para você deixar o seu mapa mais interessante, mais apresentável para o público. Então, digamos que o nosso mapa aqui já está pronto para ser publicado, é basicamente. E aí, você clica em Export and Publish. E aí, ele vai dizer, ó, esse mapa não foi publicado. Então, você publica para poder compartilhar e embedar. Então, nessa aula, a gente aprendeu que o arquivo que a gente procura, às vezes, não está exatamente no formato que a gente precisa. E, às vezes, a gente precisa contornar isso. Não existe uma base de dados que seja perfeita. O jornalismo de dados também é você superar uma série de obstáculos que aparecem sempre tentando inviabilizar o nosso trabalho. Então, faz parte do trabalho você aprender técnicas de contornar isso. você aprendeu a pegar uma base de dados de uma fonte, colocar ela no Google Sheet e casar ela com um desenho no mapa de uma ferramenta online, que no nosso caso é o Flourish. Então, é isso, pessoal. Esse foi o último vídeo do módulo sobre eleições do curso de cobertura local de jornalismo de dados. Eu espero vocês na próxima aula, que é a aula ao vivo. Até a próxima. Tchau, tchau.